Alô, Paquerama! Vamos dançar com o Rambacrui! Se abandonou e eu não vou atrás! Foi difícil demais, amou te perder! E ao ver você com outro rapaz, passar de montadas na minha calçada! Ainda deu risada pra me ver sofrer mais! Passar de montadas na minha calçada! Ainda deu risada pra me ver sofrer mais! Como foi capaz de me chamar de amor? Me abandonou e me deixou pra trás! Eu sofri demais com a sua partida! Você foi bandida e eu não te quero mais! Eu sofri demais com a sua partida! Você foi bandida e eu não te quero mais! Como foi capaz de me chamar de amor? Me abandonou e me deixou pra trás! Eu sofri demais com a sua partida! Você foi bandida e eu não te quero mais! Eu sofri demais com a sua partida! 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 Pode ser louro ou moreno, sendo mulher eu a ser Que deu o andar a fazer e o coube um bem feio Nós vamos se declarar, nosso amor não tem mais jeito A mulher é uma joia, faz homem se apaixonar Faz ele beber pensando nela e se embriagar Deixa cara de cachaça, dorme no banco da praça Só pra com ela sonhar Quer viver de bar em bar, tomando pingaio ruim E ao ver ela passar, ele já fica dizendo Se você quer meu amor, então tem o meu calor Não deixa eu viver sofrer Quer viver de bar em bar, tomando pingaio ruim E ao ver ela passar, ele já fica dizendo Se você quer meu amor, então tem o meu calor Não deixa eu viver sofrer Eita vaquerão, pode beber Hoje eu sou obrigado, bebê, outra vez Porque assim de cara limpa, não vou aguentar E ver a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carência, me deixando louco Vou tomar um pó e pra desabafar E toda noite que ela dorme com ele É mais uma dor que eu sinto no meu coração E pra curar a paixão, quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Esse é o remédio da pura paixão Vou perder É a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito A dor da paixão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Estou apaixonado Sofrendo Calado Demais Vou beber É a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito A dor da paixão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Sofrendo Calado Demais Simbora Me ocupar E toda noite que ela dorme com ele É mais uma dor que eu sinto no meu coração E pra curar a paixão Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Esse é o remédio pra curar a paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito A dor da paixão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Sofrendo Calado Calado Demais Oh, meu bem É a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito A dor da paixão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Sofrendo Calado Demais Não vejo outro jeito de arrancar do peito Não vejo outro jeito de arrancar do peito Eu joguei o laço Ele caiu no chão Eu queria laçar Era o seu coração Joguei o laço Joguei o laço Ele caiu no chão Eu queria laçar Era o seu coração Me apaixonei por essa dama da Kike Só queria ouvir Coxa de baião Minha emoção é muito anabolhada E ver a moçada pra o de campeão Joguei o laço Ele caiu no chão Eu queria laçar Era o seu coração Eu joguei o laço Ele caiu no chão Eu queria laçar Era o seu coração O meu berrante de tocar enroqueceu O meu coração sofreu De saudade e paixão Coca o rodeio É ver o touro pulando E fica de mirando É coragem do peão Joguei o laço Ele caiu no chão Eu queria laçar Era o seu coração Joguei o laço Ele caiu no chão Eu queria laçar Era o seu coração Essa morena bonitinha E de baseira Arrochada de primeira Não tem apareia não No meu rajão Gosto muito de dançar E se ela convidar Eu boto o boi no chão Joguei o laço Ele caiu no chão Eu queria laçar Era o seu coração Joguei o laço Ele caiu no chão Eu queria laçar Era o seu coração Joguei o laço É só olhar pra ela Que dá vontade de beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber Já vi que não tem jeito Viver sem o seu amor Na saudade dói um peito É difícil a minha dor Você sabe que eu te amo Por quem me tratasse Menina esse seu jeitinho Um dia chega ao fim É só olhar pra ela Que dá vontade de beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber Menina o abatão desse vaqueiro apaixonado Faça o que você quiser Pra ter você a meu lado Eu já declarei tudo que sinto por você Se você não me quiser Se você não me quiser O meu destino é beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber É só olhar pra ela Que dá vontade de beber 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 Durinha lindo Dos cabelos cacheado Que é o caminhado É o que me faz sofrer Eu balançado Quando o bome você passa Mulher por tua causa Eu vou terminar morrer Eu balançado Quando o bome você passa Mulher por tua causa Eu vou terminar morrer Esse teu corpo Da cintura violão É a razão Tercebendo de sofrer Meu coração Não suporta tanta dor O ex-a-madrinho da flor Que até hoje ouvi nascer Meu coração Não suporta tanta dor O ex-a-madrinho da flor Que até hoje ouvi nascer Hoje é tão triste Viver nessa solidão Se a emoção Viver tão longe de mim Foi muito triste A gente se separando E hoje eu vivo cantando Foi você quem quis assim Foi muito triste A gente se separando E hoje eu vivo cantando Foi você quem quis assim Você partiu sem olhar Nos olhos meus Não disse adeus Nem se quer pra um dia Naquele dia Morreu minha felicidade E a saudade Virou minha companhia Naquele dia Morreu minha felicidade E a saudade Virou minha companhia Esse é o zero Da vaquejada Ao vivo Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa par Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa par Eu vou ficar por aqui Eu vou beijar na boca Da mulher que me quer bem Vou perguntar um amor Se ela rocha tu também Quero me beijar meu bem Me arrocha pra ver te vir Sem mulher me faqueirão Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa par Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa par Eu vou ficar por aqui Hoje eu vou beijar na boca Da mulher que me quer bem Vou perguntar um amor Se ela rocha tu também Quero te beijar meu bem Me arrocha pra ver te vir Sem mulher me faqueirão Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa par Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa par Eu vou ficar por aqui Tô jantando o gado na estrada do setão Em meu refrão a coisa se apaixonou Aí falou eu não suporto mais Pra onde vai me levar que eu vou Oh vaqueira boiador Quero ser sua costela Quero ser seu amor Oh vaqueira boiador Quero ser sua costela Quero ser seu amor Fiquei surpreso Não sorri Não falei nada Segui na estrada Partido de dor Eu só pensava na esposa e filho E nas palavras que a gatinha falou Eu só pensava na esposa e filho E nas palavras que a gatinha falou Oh vaqueira boiador Quero ser sua costela Quero ser seu amor Oh vaqueira boiador Quero ser sua costela Quero ser seu amor Traquei meu gado Já de volta na fazenda Vou procurar aquela linda flor Desesperado que é o boiadeiro E pra estrada nunca mais passou Desesperado que é o boiadeiro E lá estrada nunca mais passou Oh vaqueira boiador Quero ser sua costela Quero ser seu amor Oh vaqueira boiador Quero ser sua costela Quero ser seu amor Oh vaqueira boiador Fui de uma banda na água da piscina Encontrei com uma menina, comecei a me namorar Essa menina que é tão aberto, tão fina O seu beijo me alucina, faz eu me apaixonar Essa menina que é tão aberto, tão fina O seu beijo me alucina, faz eu me apaixonar Peguei o bronze pra passar no copinho dela Mas tudo que eu quero é ela, pra ela sempre eu lhe amar O mulher sonha com seu corpo bronzeado Minha corda ferreada, querendo te encontrar O mulher sonha com seu corpo bronzeado Minha corda ferreada, querendo te encontrar Ei, boi, ei, boi A nossa farda tiver mulher, a coisa é mais animada Ei, boi, ei, boi A nossa farda tiver mulher, a coisa é mais animada Fui de uma banda na água da piscina Encontrei com uma menina, comecei a me namorar Essa menina que é tão aberto, tão fina O seu beijo me alucina, faz eu me apaixonar Essa menina que é tão aberto, tão fina O seu beijo me alucina, faz eu me apaixonar Peguei o bronze pra passar no copinho dela Mas tudo que eu quero é ela, pra ela sempre eu lhe amar O mulher sonha com seu corpo bronzeado Minha corda ferreada, querendo te encontrar O mulher sonha com seu corpo bronzeado Minha corda ferreada, querendo te encontrar Ei, boi, ei, boi A nossa farda tiver mulher, a coisa é mais animada Ei, boi, ei, boi A nossa farda tiver mulher, a coisa é mais animada Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te beijar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te abraçar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te abraçar Essa mulher que o seu jeito sedutou O seu calor fez eu me apaixonar Ela chegou quando eu estava sozinho Não existe seu carinho, sou um jeito me apegar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te beijar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te abraçar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te abraçar Essa mulher que o seu jeito sedutou O seu calor fez eu me apaixonar Ela chegou quando eu estava sozinho No noite, seus carinhos são um jeito me apegar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te beijar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te abraçar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te abraçar Essa mulher com seu jeito se adotou O seu calor fez eu me apaixonar Ela chegou quando eu estava sozinho Noites e seus carinhos são gente me apegar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te beijar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te abraçar Me dê um beijo, meu amor, me dê um beijo Me dê um beijo que eu quero te abraçar Mulher, vamos pra festa que eu também vou Que eu também vou, que eu também vou Que eu também vou, que eu também vou Vamos dançar um forró bem coladinho Vou beijar o seu rostinho e sentir o teu calor Tu és a flor, minha joia preferida Eu te chamo de querida, mas tu é o meu amor Vamos levar pra festa que eu também vou Que eu também vou, que eu também vou Mulher, vamos pra festa que eu também vou Que eu também vou, que eu também vou Vamos cantar pra festa que eu também vou, que eu também vou Vamos cantar pra festa que eu também vou, que eu também vou Vamos cantar pra festa que eu também vou, que eu também vou, que eu também vou Mulher, vamos pra festa que eu também vou, que eu também vou Puxa o bolo e só colando Oh, forrózão, menino Se bora Chegamos numa baquejada Um amigo me avistou Ficou muito emocionado Mas claro nos apresentou E sendo ele é um músico Os meninos são apoiador Pediu pra cantar uma música Apaixonada, fala nem amor Quando me entregaram o microfone O bate-palma pra mim não faltou Aí perdi que desce o sol maior E cantei um forró, todo mundo gostou Aí perdi que desce o sol maior E cantei um forró, todo mundo gostou Oh, forrózão Isso é o seu herói da baquejada O dano pra descer o galo Só ia cantar duas buscas Mostrando o que o artista faz O povo se emocionou Aumentou mais o meu cartaz Em pouco tempo num salão Cheio de moça e rapaz Senhor e senhoras de bem Bebendo todos por iguais Aí fui parar um pouquinho Retiro para cantar mais Aí cantei da música completa Para ser poeta É assim que se faz Aí cantei da música completa Para ser poeta É assim que se faz Só ia cantar duas buscas Mostrando o que o artista faz O povo se emocionou Aumentou mais o meu cartaz Em pouco tempo num salão Cheio de moça e rapaz Senhor e senhoras de bem Bebendo todos por iguais Aí fui parar um pouquinho Retiro para cantar mais Aí cantei da música completa Para ser poeta É assim que se faz Aí cantei da música completa Para ser poeta É assim que se faz Oh, 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 vaqueiram Bota pra descer, vaqueira Eita mulher chorando, simbora menino Eita mulher chorando, chora feito uma safona Há umas malas que vai embora, daí a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorando, chora feito uma safona Há umas malas que vai embora, daí a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorando, chega de chorar Mas chora de amor, chora de paixão, chora de saudade Chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar Mulher chorando, chega de chorar Eita mulher chorona, chora feito uma sapona Há umas baladas que vai embora, daí a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona, chora feito uma sapona Há umas baladas que vai embora, daí a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar, mas chora de amor Chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Bora amor, bacana Corro Música Música Esse é os heróis da vaquejada, cantando pra você Todo mundo sabe que eu vim do interior Eu criei na fazenda, sou matuto, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, não derruba o boi com a mão Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, não derruba o boi com a mão Precedos é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentas cramas de ouros, bem aqui no meu cordão Mulherada em meu castro, quando eu chego na cidade Imbajoso fica louco, porque já sabe Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá estourado Que o vaqueiro tá atualizado, o vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá a estourar Que o vaqueiro tá atualizado, o vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá a estourar Todo mundo sabe que eu vim de interior, eu criei na fazenda, sou uma curta, disse senhor Escuta aí, dedinho, respeita o meu sertão, aqui é diferente, não derrobo por comão Escuta aí, dedinho, respeita o meu sertão, aqui é diferente, não derrobo por comão Pesedos é meu cavalo, o chicote é meu cartão, 30 gramas de ouro tem aqui no meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade, invejoso fica louco, porque já sabe Que o vaqueiro tá atualizado, o vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá a estourar Que o vaqueiro tá atualizado, o vaqueiro virou playboy, o vaqueiro tá a estourar Eita menino, essa vai pra todo raquete É fim de semana, vamos amanhecer na zoeira, curte por aí Sexta eu vou sair, só volto segunda-feira É fim de semana, vamos amanhecer na zoeira, curte por aí Mais uma vez, fim de semana chegando, eu já tô me preparando pra sair com as meninas Vamos TV até quando pra fechar, depois vou me acabar no posto de gasolina O meu caramelo tá todo equipado, liga leve e abaixado, bota malha e o paredão Aguado em coco, ré de leve e outro pá, o CD que vai tocar, é os heróis meu patrão É fim de semana, vamos amanhecer na zoeira, curte por aí Sexta eu vou sair, só volto segunda-feira É fim de semana, vamos amanhecer na zoeira Mais uma vez, fim de semana chegando, eu já tô me preparando pra sair com as meninas Vamos TV até quando pra fechar, depois vou me acabar no posto de gasolina O meu caramelo tá todo equipado, liga leve e abaixado, bota malha e o paredão Aguado em coco, ré de leve e outro pá, o CD que vai tocar, é os heróis meu patrão É fim de semana, vamos amanhecer na zoeira, curte por aí Sexta eu vou sair, só volto segunda-feira É fim de semana, vamos amanhecer na zoeira, curte por aí Sexta eu vou sair, só volto segunda-feira Ela mora no alfavio e na alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, pois é filha de vaqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Essa é pra tocar nos paredões, meu patrão Ela mora no alfavio e na alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, pois é filha de vaqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora no alfavio e na alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, pois é filha de vaqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Só toma o outro e passa, não tem cavalos com chapéu O que vive é longe, tem um paredão de som Gesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha, Patricinha vaqueira Gesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha, Patricinha vaqueira Ela mora numa válvula e na alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta o lugar nobre, pois é filha de vaqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Gesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha, Patricinha vaqueira Gesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira E a galera grita, olha, Patricinha vaqueira Ela mora numa válvula e na alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta o lugar nobre, pois é filha de vaqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora numa válvula e na alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta o lugar nobre, pois é filha de vaqueiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Oh, fozão Bota pra descendo, vai Música 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 Música